Música Fala aí galera, fala aí rapaziada Hoje estou aqui na casa da tia Ciata Falando um pouco da vivência que a gente tem nessa casa maravilhosa Então antes de falar um pouco da nossa capoeira, da nossa arte Vou falar um pouco da minha história Eu me chamo Heber Cardoso Pereira Conhecido no mundo da capoeira como Contra Mestre Tarobinha Nasci em Minas Gerais, interior de Minas Comecei a capoeira há 27 anos de idade Comecei capoeira no fundo de quintal Um terreiro, quintal Um quintal cheio de barro Aquele disco que vendeu Depois de um longo tempo Vim para o Rio de Janeiro, morar em Terezó O maior ambiente No grupo Senzala, que é um pouco E depois, no tempo Eu vou ter na comércio, o nome do povo Lagoa Mandir Prefeito, Rio de Janeiro Tenho 42 anos Trabalho na capoeira há muitos anos Tenho bastante trabalho de capoeira Tenho um trabalho na bachada, na Anguia Sul Trabalho com casa de show Trabalho aqui na casa da tia Ciata Essa casa maravilhosa que agrega várias culturas Fui formado com o mestre João do Puro Hoje veio a falecer Aí depois que o mestre faleceu Eu vim criar o meu próprio grupo Que é o grupo Centro Curnal de Capoeira É a essência do mestre E agora Eu queria convidar vocês Começando um pouco o nosso trabalho Nas oficinas aqui Na Tia Ciata Ok? Então vamos lá Fiz uma colinha aqui Pra mim não esquecer nada Então, vamos falar um pouco Da casa da Tia Ciata A casa da Tia Ciata É um lugar de cultura Onde agrega várias oficinas culturais Como jongo, capoeira, maculelei Samba, batuque Tudo que agrega A cultura, a nossa cultura brasileira Aqui temos várias oficinas Onde eu faço um trabalho Como eu falei pra vocês Faço um trabalho aqui de capoeira De maculelei E hoje eu vou passar pra vocês Um pouquinho da nossa capoeira Um pouquinho da nossa arte Um pouquinho da nossa cultura Do nosso patrimônio imaterial Da humanidade Ok? Vem comigo Vem comigo Vem fazer comigo aqui Vem comigo Eu te explico Então Como a primeira Sabe que a internet é assim Live é assim A gente fica um pouco perdido Vou falar um pouquinho Da capoeira A capoeira Hoje Vocês sabem Que não sabem Que existia a capoeira angola Hoje a capoeira É a capoeira angola e regional Mas a primeira capoeira Foi criada Por mestre Paxinha Vicente Pereira Paxinha Foi a capoeira angola Aprendeu com um africano E a capoeira angola É uma capoeira malenciosa Cheia de mandinga Cheia de malícia A capoeira É Vou falar um pouco Toda a diferença Da capoeira E tem a regional Criada por Péssimo Lima Montal Dos redes machado E criou a capoeira regional A capoeira regional na Bahia Então A diferença da capoeira angola Pela regional É que a capoeira angola É uma capoeira Como eu falei Maiosa Mandinga E é uma das diferenças Que muda São os toques Do bico mal Entendeu? A molecolência O jeito de mandingar A malícia A maneira de aplicar os blocos Então é uma capoeira Muito rasteira Uma capoeira tão privada Quanto a regional E a capoeira regional É uma capoeira Que foi criada No Messe Mimba O Messe Mimba Foi um goleiro Aí depois de muito tempo Ele achou que a capoeira Estava muito lenta Muito fraca Criou Deu ritmo a capoeira Colocou outros golpes De outras lutas E criou a capoeira regional A capoeira Que a gente tava A gente tava E aí Também aqui na casa Da Tia Seata Nós temos vários trabalhos Também Como eu te falei E eu convido pra vocês Assistir um pouquinho Dessa pela piscina Hoje estarei fazendo Uma piscina De capoeira Um pouquinho mais Na regional Dia 20 Seríamos A oficina De João Clariza Dias Dia 27 Teremos comigo Uma aula de maculelê Um pouco de maculelê Brincando um pouquinho Fazer uma oficina Bem bacana pra vocês E dia 6 Do 3 Teremos Uma oficina de Itamores Com Neo Tá bom? Vem comigo Vem, vem, vem Vem pra gente fazer um pouco Dessa energia aí Dessa área Vou explicar pra vocês hoje Pra fazer um pouquinho Da oficina Mostrar um pouquinho Do meu trabalho Que é a capoeira Então vamos começar A capoeira Ela tem uma mandinga Um balanço Então vamos começar Gingando Perna de esquerda Atrás Vou passar um pouquinho Da dica pra vocês Péna de esquerda Atrás Olha só Botei a perna Do lado Péna de esquerda Atrás Péna de mão Na frente Botei do lado Troquei a perna Troquei o braço Do outro lado Foi Troquei 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 Como se fosse um triângulo Passar a ginga E aí Vem o balanço Aí você bota Aquele tendê Aquele tendê Opa Dá aquela balançada A capoeira tem isso Tem essa balanolência Tem esse gingado Coisa brasileira Então vem comigo Vamos de engampu Opa Aí tem o balanço Opa O balanço Voltou Opa Balançou de novo Isso é por ladinho Mais um pouquinho De novo Devagar Péna atrás Vou ficar um pouco de lado Pra vocês vejam Perna de direita atrás Botei o braço Direito na frente Botei do lado Puxei para o outro Puxei Puxei Putei Puxei E aí Gingou Ok Essa daí é a ginga Da capoeira Ok Vou fazer um pouquinho Da ginga da gola A ginga da gola É um pouco Maliciosa É mais lenta Ela não precisa Essa defesa de mão Mas você pode entrar também Opa Essa é a ginga da gola Essa é a ginga da gola Angola E Angola E Opa Toma de um pouquinho pra vocês É a mesma coisa É a mesma coisa Pena fez o braço Olha o mante A regional Bom na frente Opa E o Angola Olha a mãe É uma malícia Valeu galera Essa é a ginga aí Agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas esquivas Algumas defesas da capoeira Vamos começar com uma corinha Pernas esquivas atrás Olha só Juntei as duas pernas Acachei Não defesa no rosto Voltei De novo Voltei Troquei de base Do outro lado Opa Voltou a linha Voltou 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 Vou fazer na ginga agora Me dei a ginga Vamos lá Lá de esquerda Foi Opa Voltei Vai agindo Opa Lá de direita Opa Desci Voltei Outro lado Vamos lá Mais uma vez Com a corinha Você pode colocar as mãos aqui também Na cabeça Sem problema Está defendendo o rosto Aqui Está defendendo o rosto Aqui também Bacana Fizemos um pouco da cor farinha Agora vamos fazer um pouco Esquiva lateral Com a mão no chão Ginguei Parei Botei o pé do lado Virei Virei Voltei De novo Virei Voltei De novo Esquiva Virei Voltei Troquei base Do outro lado Voltei aqui Esquivei Voltei Esquiva com a mão no chão Lateral Esquiva Voltei Mais uma vez Esquivei Voltei Vou fazer na ginga agora Para você ver Virei Foi É isso aí galera Vamos fazer agora A descida básica É bem fácil Para você ver Que a altura É bem fácil Só leva um tempo Para você se acertar Para você Encaixar os movimentos Mas é bem simples Vamos lá Vamos lá Para trás Troquei a perna Descida básica Voltei Mais uma vez Descida básica Olhando por baixo Voltei De novo Descida básica Voltei Entrei na ginga Aparei do outro lado Voltei do outro lado Descida básica Olha só Como eu fico Fico todo reto Pé estigado Ponta de pé atrás Voltei Mais uma vez Olha só Eu posso entrar aqui Eu não posso ficar aqui Máximo Não tem um Dois para levantar Tem que ficar aqui Uma postura mais reta Vamos fazer na ginga agora Foi 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 É isso aí galera Bacana Vocês viram o que nós fizemos A cocôrinha Fizemos a ginga A cocôrinha Fizemos esquiva lateral Com a mão no chão Fizemos a descida básica E agora vamos fazer um pouquinho Da esquiva na cadeira A capoeira Com o tempo ela vem evoluindo Antigamente só tinha poucos golpes Aquela capoeira Fazia aquela capoeira antiga Só tinha poucos esquiva Poucos golpes Só a cocôrinha Negativa de regional Negativa de angola E com a evolução Como tudo na vida Evolui A capoeira também Cresceu também E aí vai agregando Como eu falei Muita gente trouxe Golpe de outras lutas Muitas pessoas foram adaptando A todos os movimentos Para você deslocar Sair mais rápido do movimento E aí chegou essa capoeira Que a gente está conhecendo Como a capoeira contemporânea É onde você consegue jogar Angola regional Porque antigamente Até hoje existe angoleiro Angoleiro Ah, mas angoleiro Só joga angola Não, angoleiro não Não joga angola não Ele joga capoeira também Dentro da cadência dele Ele vai jogar Na regional E o capoeirista regional também Dentro da sua cadência também Ele vai descer Dentro do contexto dele Na angola E o que muda um pouco É o modo de você jogar O modo de você aplicar os movimentos O jeito de você Mandingar Que é diferente Como eu falei O angoleiro é temer Muita mudança Ele diz que vai e não vai Aquele malandro Da capoeira E a capoeira agora É tão perigosa Como a capoeira regional Então como a gente fala Hoje em dia Que tá fazendo a capoeira Contemporânea A gente desce um pouco A gente faz um pouco De cada turma Tá Então vamos lá Agora eu vou trazer pra vocês A esquerda na cadeira Como eu falei pra vocês De novo A base de ginga Pé todo na frente Pé não infreccionada Ponta de pé atrás Vou até mostrar pra vocês Aí ó Com a homopatica Tá bom Essa aqui é a base Postura Não ficar com o corpo Muito baixo Vou voltar aqui pra frente O corpo não pode ficar Muito aqui Tem que ter uma postura Vamos daqui a pouco Que eu vou Não vou nem inventar mais Então essa é a postura Eu tô feliz Ok Então vamos lá Vamos lá Escuta na cadeira Opa Olha só Eu só fico nessa base aqui Essa base aqui É a base que a gente trabalha Todo tempo na capoeira Se você observar Todo o movimento Que a gente Nós fazemos Na capoeira Caiu nessa base aqui Então vamos lá Opa Voltei pro lado Eu só abaixei o corpo Opa Abaixei um pouco Voltou Esquivou Voltou Voltou Esquivou Voltou Voltou Troquei de base Do outro lado Foi Voltou Esquivou Voltou Mais uma Voltou 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 Voltei na ginga Agora Opa Rescivei Já voltei na ginga Viu Pela atrás No rosto Do outro lado Mais uma vez Então vamos lá Fazer só uma esquiva só de bola Pra vocês aí Antigamente a gente fazia Fiz um pouco o âmbito na bola Vamos voltar, vamos voltar lá atrás Aquela malandrage Opa Quando você joga a capoeira É a mesma coisa que você tá brincando Com a natureza É a mesma coisa que você tá dentro do rio Aí você começa a se expressar Começa a brincar Vamos imaginar que eu tô dentro do rio, dentro do lado O lado tá batendo aqui na minha cintura E eu quero brincar com esse lado Então eu vou lá Eu puxo a mão, opa Enchei a água, contei com a água Opa Puxei a água Botei com a água Isso é bom, né? Puxei a água Botei com a água Opa, tô do outro lado, ó De novo, ó Olha a mandiga aí, ó Tô dentro do lado, ó Puxei a água Agora com as duas de mão, ó Puxei a água Brinquei dentro do lado Voltei, ó Puxei, ó Voltei Vamos imaginar agora Que você tá brincando com o amigo Você tá patando dentro com o amigo Tem uma com o amigo, ó Ó Opa A mandigueira aí Do outro lado, ó Isso é mandiga, malice Aí o cabelo O cabelo O cabelo O cabelo O cabelo O cabelo Ela tem aquela mãe De fazer de vai Que não vai Ele finge Então opa Opa, não vai quitar Opa, voltei Voltei, ó Aí tem outro, ó Opa Olha a mandinha aí, ó Opa Voltei agora Negativo de regola Opa Voltei Opa Esfi, ó Vou fazer negativo de regola Vou sair do movimento Recuar Opa Deu Minha pernada saiu, ó Opa 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 Desci, ó Opa Um, dois Sempre na mão Da cabeça O peito Outra esquema da bola Resistência Que muita gente Não conhece Não deixe de Procurar o sindamento Resistência Opa, resistência Opa, direita Bora Resistência Mais um pouquinho Aí como eu fiz no começo Resistência Rodei Opa Essa aí, ó É isso aí, galera Então Isso aí foi um pouquinho Das defesas Das esquivas Negativa Da Angola Da Regional Angola Eu fiz bem pouquinho O fundamento Eu vou falar um pouco Da Regional A Capoeira É um fundamento Muito grande Então pra gente Se eu fosse falar Do fundamento A Angola Da Capoeira E vai se perder Porque vai levar Dias e dias E assim Vai conseguir definir E agora Eu queria trazer Você aqui um pouco Fazer alguns Volpes Da Capoeira Tá Aí eu vou mostrar Alguns Volpes Mais na Regional Então eu vou mostrar Como você Volpes Na Borda É a mesma coisa Como eu falei No começo Só muda O jeito que você aplicar E alguns nomes Ok? Vamos lá Vamos começar Com um Volpe muito base Na Capoeira Que é a benção Tá Botei a base Na Capoeira Outra coisa O nome da Capoeira Ele pode ser Tirar De trás Perna lá De trás Ou com uma entrada Não bota Esse do lado E na outra Volta pra trás Ok? Então vamos lá Fazer umas duas vezes Com as três vezes De trás A gente faz com a outra perna E faz o outro lado Também Com a entrada Ok? Vamos lá A benção Olha só E o olho Eu levanto Jogo o corpo Atrazer Ele pulo A benção Ela serve mais Pra afastar o adversário Mais pra você Opa Um Perto Foi Outro Dois Mais uma Três Aí voltei a outra perna Mortei na trás A base Foi Dois Três E agora E agora Vou ter outra base Na trás Vamos fazer Com a entrada Agora Tá? Então foi Ó Opa De base Do outro lado E agora E agora Vamos fazer Na ginga Tá? Primeiro Eu vou atirar De trás Ginguei Ó Vamos começar Atirando De trás Foi Botei lá Trás Ginguei Foi Tirei em trás Ginguei Mais uma Trás Ginguei Tirei em trás Ginguei Agora vamos fazer Com a entrada Foi Agora foi Fim pra frente Ó Voltei Do outro lado Mais uma Pra cada lado Boa galera Essa aí Foi a benção Tá? E agora Vamos fazer A minha lua de frente Vamos pra outro golpe Agora Tá? Bem fácil Também Ah Lembrando Depois eu vou Vou apresentar Pra vocês Aí Vamos fazer Desenvolvimento Dois a dois Ok? Pra vocês Terem uma noção De como funciona O teu passeio De treino E da diversão Vamos lá Pena atrás Como eu falei Minha lua de frente Pra tirar de trás Ó Eu faço Uma meia lua Igual Essa é a meia lua Tá? Minha lua de frente Muitos antigos Falam de um nome Palistalo Às vezes Por região É Nordeste Bahia Recife Alguns nomes Alguns golpes Eles mudam Tá? Uns chamam de um nome Uns chamam de outro Uns chamam de meia lua de frente Outros chamam de estalo Tá? No meu grupo Que vem da A gente chama de Meia lua de frente Tá? Mais uma Troquei de base Opa Foi Olha a base Rapaz Eu manteio Dois Mais uma Troquei de base Agora vamos fazer Entrando Tá? Ó Entrei essa perna Outra sai Volta para o mesmo lugar Outra volta para trás Troquei de base Vamos do outro lado Opa Vamos fazendo a ginga agora Ginga aí Vamos lá Vem comigo Vem Você aí que tem um espaço aí Pode fazer junto comigo Tá? Vamos lá Foi Atirando de trás Foi 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 Mais uma Foi Foi Agora entramos Foi 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 Esquerda de entreio Ó Tem Aí Foi Mais uma Boa Galera Quero ver você fazer Também Vem Vem Comigo Vem Caso eu familiar Adrivência Sempre Fazer uma Futsinha Na casa Durante o ano Daqui a pouco eu estou divulgando mais uma vez O site aí da Galicia Seata Facebook, Instagram Então, vem com a gente Tem programação o ano inteiro Depois tem mais outras oficinas também O Maculê Eu vou estar administrando dia 27 Desse mês Dia 20 teremos aula de jogo Com energia bem bacana aí Com a Lisa Dias E também temos também Tabo Léo Dias Tem que conhecer Tem que conhecer a casa da Tia Seata Quem quer saber um pouco Da história do Fundamento da Galicia Vem pra cá Fica aqui pertinho Um lugar cheio de energia Cheio de história Olha, chega a arrepiar quando eu falo É bem cadernão Você tem que entrar aqui pra você conhecer E aqui também temos outras coisas também Tem vários outros gringos aí Que a casa promove aí Que a casa mostra aí Que a casa você pode adquirir Uma tua visita aí Bom, vem conhecer um pouco do nosso trabalho aí Tá bom? Então vamos lá Vamos botar na capoeira aí Falei um pouco Dos golpes Da benção Da benção da komma de frente Da benção da melo de frente Começa com a mesma base, vou fazer só a entrada pra vocês verem, ó, entrei com uma perna, direito, eu olho aqui, ó, eu dou um pouco no giro e volto. Essa é a entrada da armada, ok? Agora de novo, mais uma, uma, duas, voltei, voltei, troquei de base, vamos pro outro lado. Pode fazer aí, quero ver, voltei aqui do lado, virei, ó, voltei, mais uma. Troquei de base novamente, então vamos aplicar ela, tá? Olha só, entrei, direi, ó, eu levanto a perna e paro lá atrás. Troquei de base, do outro lado. Tentei um, dois, três, vai na base. Como o espaço aqui não é muito grande, então eu tenho problema um pouco, tá? Senão a gente acerta na parede aí. Então vamos lá, troquei de base, mais uma vez, ó, entrei, ó, tirei, troquei de base, coloquei a perna pro lado, coloquei o corpo, coloquei a perna. Olha só, mais uma vez. Base de ginga, coloquei pro lado. Quando eu cheguei a perna do lado, quando meu corpo chega no final, eu levanto a minha perna, joga ela lá atrás, tá? Dá pra aproveitar a lavada do corpo e joga a perna lá atrás. Vamos fazendo a ginga agora, tá? Então foi, ó. Um, dois, três. E aí. Agora eu faço mais rápido um pouco, tá? Estou no balanço da ginga, armada. Mais uma. Boa, galera. Vamos agora fazer mais de movimento. Acabando aqui o martelo. Os golpes que eu estou passando aqui são, óbvio, alguns golpes muito básicos na capoeira. Bem básicos. Mas são esses golpes que a gente trema. E aí você bota o dever, bota o perder, bota a entrada, bota a saída. E às vezes tem várias maneiras de você aplicar esse golpe. Ok? Então vamos lá, martelo. Opa! Olha só. Puta a perna do lado, acho que tem. Roteiro, desconteiro. A base. Botei aqui, ó. Esse pé de baixo, ele gira. E o cabaço de lado. Tá bom? Isso aí, galera. Então, sempre com a mão do outro na vara. Cade a seada. Eu vou pegar uma cosinha um pouco aqui. Tá? Eu queria passar pelo menos uns dois minutos, ele de dois a dois. Vou trazer um aluno do meu aqui. Olha aí. Eu queria chamar aqui o meu aluno Mosca. Cadê me, Mosca? Aí, Mosca. Eu vou mostrar só um pouquinho desse movimento. Fazer um pouquinho da ginga, de bênção, esquiva, negativa. Olha só. Minha luz de frente, eu vou fazer com a farinha. Aqueles gols que nós pegamos, ó. Só coisa básica, só. Opa! Eita! Opa! Opa! Agora ele, ó. Agora foi ele, foi, ó. Opa! Esquevei. Opa! Agora vem a sombra fazer. Esqueva na cadeira. Sem a mão no chão. Opa! Agora você, Mosca, ó. Opa! Aí, ó. Já tá no jogo, né? Tá no adígua. Opa! Agora vamos fazer a armada. A gente vai esquivar com o mochão de esquiva lateral. Vamos fazer a mosca. Vamos fazer a mosca. Vamos fazer o martelo. Quebra a cadeira e solta. Vamos fazer o martelo. Aí, vamos! Boa, garoto! Então galera, isso aí é só um pouquinho que a gente gosta, é uma coisa bem básica, é só para mostrar um pouco do nosso trabalho, claro que tem muito mais, desculpa aí, porque é a primeira live que eu faço, eu já sou acostumado, faço aula há mais de 30 anos, mas a gente sabe que da aula de capoeira, você fala no público, eu trabalho de show, então estou acostumado a apresentar mais de 300 pessoas, mas quando a gente tem que trabalhar assim, aí sempre dá uma enrolada, mas vamos lá, vamos lá falar, mais uma vez, quero falar para vocês aí, vamos lá, deixa eu colocar aqui, se inscreva, se inscreva no nosso canal aí, Casa da Tia Seata aí, vamos lá, Youtube, Casa da Tia Seata, separado, Instagram, arroba Casa da Tia Seata, tudo junto, arroba Casa da Tia Seata, Facebook, Casa da Tia Seata, separado, e no site, tiaseata.org.br. Bom, e a, eu queria falar um pouco também aqui para vocês aqui, vou pegar uma palavra, nem consigo ver algumas coisas aqui, só que a gente esquece de muita coisa, né? E aí, eu queria falar um pouco da importância da Tia Seata na cultura, não só do Rio de Janeiro, mas do mundo inteiro, igual a cultura, né? A importância da Tia Seata na cultura, a importância que ela tem para a capoeira, que muita gente não sabe essa história, eu acho que a capoeira é infinita, ela tem várias histórias, várias verdades aí, e muita gente não sabe, mas a gente está buscando, mas a Tia Seata teve uma importância muito grande na cultura, porque na época, na época que a capoeira era perseguida, lá para 1890, nessa data aí, a capoeira era perseguida por um fórum penal, então, não só como a capoeira, como o samba, como também o candomblé, hoje a gente é discriminado aí também, eu acho que cultura é cultura, religião, cada um tem a sua, a capoeira, o mapelelé, o trombo, não tem nada a ver com a religião, religião, cada um tem a sua, e era muito perseguida nessa época, e a Tia Seata, ela tinha o samba na casa dela, e quando os capoeiristas não podiam fazer as manifestações, ou o camomblé não foi, todo mundo recorria à Tia Seata, a casa dela agregava, ela abraçava toda a cultura, como a capoeira, como o candomblé, como o chão, então, ali, todos poderiam fazer, fazer manifestações, sem que seja recrimido, sem que seja caçado, sem que seja preso, e para falar um pouco mais, só um pouquinho dessa história aí, eu queria chamar aqui a Grace, a Grace, ela tem uma importância muito grande na cultura, porque ela dá continuidade à Tia Seata, essa casa, essa casa, a gente tem tanta cultura, que tem tanta arte, tanta sabedoria, tanto para mostrar, tanta cultura que está sendo insensida, e ela vem resgatando isso de anos e anos, e olha essa tradição que a Tia Seata deixou, Grace, fala por meio da hora, Tia Seata. Oi, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui, com o companheiro de Tia Seata, e toda essa equipe aqui da casa de Tia Seata, falando nessa live, e a gente tem que realmente falar e encontrar todas as oficinas, todas as vivências, e a gente não recebe as vivências, e hoje é a oficina da capoeira. E como o Tarapinha mesmo falou, Tia Seata contemplava isso, o abrigo, o ar, o cheiro, não só os zumbis, como os islãs, os judeus, os cindãos, e também a capoeira. A capoeira foi imprescindível, a Tia Seata, com aquele abrigo, e o samba, como a capoeira, era marginalizado. Então, quando teve uma ordem, uma lei, sobre a vadiagem, sobre a visão de 890, falando sobre isso, evitando também os capoeiras a fazerem, a ficarem em direitos nados. E Tia Seata abrigou eles, e hoje a gente vê que a capoeira foi um patrimônio imaterial, o patrimônio imaterial também é produzido pelo almejo. Então, isso é uma grande vitória que a gente vê agora, a capoeira se expandindo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, como uma referência da nossa cultura brasileira. Muito obrigado pela vinda, por estar aqui, por estarmos conosco, e eles. Agora vou deixar você falar um pouquinho mais dos elementos que tem, que compõe a nossa capoeira. Obrigado. Obrigado, Grace. Obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo aí. E então, agora vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso instrumento, como é a capoeira. E é daquele... Então, a capoeira é composta, a capoeira de agola é composta, já que falei com o que é de agola, é composta, a bateria de agola antigamente seria 3.000 baus, que seria munga, médio ou viola, ou no lugar de agola, seria um berrabulho, que é um berrabulho, uma capaça bem maior. Esse aqui seria um berrabulho, tá? Não presta a minha pergunta. Esse seria o médio. Médio. E esse aqui é um berribal gigante. E cada berribal desse tem uma função, vamos dar roda de cabelo, vamos fazer qualquer instrumento. Então, a bateria de agola era formada, 3 de bimbau, 1 da média de viola, maldeça do grupo, acendeu o berrabulho, dois pandeiros, dois pandeiros, agogô, recorreto, com acabado. Pode tentar vir, pode tentar vir, pode tentar vir. Então, esses são 3 de bimbau, 1 da média de viola, 2 pandeiros, agogô, recorreto, pois eu não disse, reforreto, e o arrabaixo. E essa é a bateria composta pelo mestre Paxinha. E na regional, era um berribal médio, 3 pandeiros. Não tinha um tamor, não tinha um patate, era só um berribal, de alguma maneira. E aí, falando um pouco desse instrumento aqui, que hoje conquistou a capoeira, hoje, o berribal se tornou o símbolo da capoeira. Onde você tem uma camisa, um bande, alguma coisa, um berribal, todo mundo ia saber a capoeira. A capoeira, além de ter esse instrumento aqui, foi adotado pela capoeira, que se não seria o atabá, o tambor. Então, o tambor é um dos instrumentos mais antigos que existe. Mas, como é, caiu na graça dos capoeiristas, a Bahia, o baiano, a capoeira, a arquitetura, a Bahia, a Recife, Rio de Janeiro, mas os baianos, então, o instrumento na capoeira, e a musicalidade, que eu vou mostrar um pouco da música, um pouco do histórico. Na capoeira agora, existem três toques. Vamos fazer uns três toques da bola, que são um bom. É o toque da lada. Esse é o que é o que é o que é o que é? É o que é o que é? Ai, ele não só vai ter que entender, mas não vai ter que entender, mas não vai ter que entender. Só que são muito incêndo Estão vendo o grande e a bola E a cabeça da bola E o ponto mais grande final E o ponto mais grande e a cabeça da cabeça E a cabeça da bola Então, esses são os três toques para poder a bola Então, fica a bola Então, é pequeno Só que a gente é nova Agora a regional Vou botar a regional A regional vai se virar que os sete toques Vou fazer alguns aqui para vocês Então, tradicional O box são dentro da regional Então, vamos lá E uma Ela pode formar, para dar a borrada Santa Maria É o toque É o hino da Capulha Regional virado por mais de mim O toque também É o toque que eu tenho recebido Então, é o toque de cabalaria Que é o toque de aviso Quando a cabalaria chegar Os capulhinhos estão atendendo lá Agora vocês estão indo lá Chega a cabalaria Todo mundo está atendendo lá E aí, a gente tem os sete toques, né? Amazônia, Santa Maria Tem vários outros fatos aí Depois, quem sabe, na outra oportunidade A gente vai cantar lá E aí, a gente vai mostrar para vocês Me dá aquele pautão aí, maldão, moço A capoeira Sempre na época de cantor Angola Sempre foi A tradição da capoeira Para se perder um pouco Sempre começava com a latarinha Eu vou cantar uma latarinha Eu tão gostei Eu vou cantar uma latarinha Eu vou cantar uma latarinha A gente vai cantar Tem truque de aviso Até tych carol à ribbon Música Música E aí sim, aí depois que a palha e a chula, depois vem a corrida aí, tá por isso que tá... Aí eu vou dar na mão. Mas aí eu só posso cuidar pra vocês a outra hora que a gente tá falando pra gente fazer aquela piscina. Por isso que é bom vocês virem para esse ato, porque a gente tem várias piscinas aqui e a gente pode fazer na prática. Ok? Ok? Vocês vão gostar um pouco da piscina. Música 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 Música